Segundo ano, hi! Bem-vindos à aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a atividade da página 58. Então, por favor, pega o teu livro de inglês e abre aí na página 58. Livro de inglês, página 58. E aí na página 58, você vai perceber que a gente vai aprender um assunto novo, um novo conteúdo, certo? Hoje a gente vai falar de salada de frutas. A gente vai aprender o nome das frutas em inglês. Algumas delas, certo? Então, por favor, presta bastante atenção, acompanha aí com o seu livro de inglês e bora para a atividade de hoje. Muito bem, aí na página 58, lá em cima tem a seguinte frase, do lado esquerdo da folha. Let's make fruit salad, que significa vamos fazer salada de fruta. E logo abaixo, a gente tem uma pequena instruçãozinha nessa bolinhazinha. Diz assim, Gina loves fruit salad. Gina ama salada de fruta. She wants to prepare some. Ela quer preparar um pouco. Look at the fruits she has. Olhe para as frutas que ela tem. E aí embaixo, a gente tem uma cesta com várias frutas. Vocês já sabem o nome dessas frutas em português. Sabem quais são elas, não é? Maçã, pera, a gente tem também uva, banana, mamão, abacaxi e abacate. Também tem a laranja, né? Então, vocês já sabem os nomes dessas frutas em português. Agora, a gente vai aprender em inglês. Aí, na imagem, no livro, na página, já tem os nomes dessas frutas em inglês. Já tem o nome das frutas, mas não tem... Mas não dá para a gente saber a pronúncia. E é com isso que eu vou ajudar vocês agora. Vou ajudar vocês a saber pronunciar. Como é que lê essas palavras, She? Bem, vamos começar aí por baixo, certo? Começando com a maçã. A maçã em inglês, vocês estão vendo aí embaixo como é que se escreve, né? A-P-P-L-E E como é que é a pronúncia dessa palavra? É uma palavra que muita gente confunde, tá? Porque tem uma marca também de celular, de computador muito famosa nos Estados Unidos que tem esse mesmo nome. Que até o símbolo da marca é justamente uma maçã. A pronúncia da palavra, diferente do que muitos pensam, não é Apple. Certo? Não é Apple. O correto não é Apple. O correto é Apple. Apple. Maçã em inglês, Apple. Certo? É assim que a gente lê essa palavra, Apple. Certo? Vamos agora para o próximo. Lá em cima a gente tem a uva. Uva em inglês, Grapes. Grapes. Banana. Se escreve do mesmo jeito, mas a pronúncia vai mudar um pouquinho. A gente fala Banana. 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 Laranja. Orange. Orange. Igual a cor. Mamão. A gente chama de papaya. Papaya. Pineapple. Abacaxi. Pineapple. Pineapple. Abacate. Avocado. Avocado. Pera. Pera. Pear. Pear. E melão. Melon. Certo? E agora a gente vai fazer a atividade de hoje, que fica aí do lado direito da folha. Lá em cima tem Let's Practice. Vamos praticar. One. Questão 1. Color the fruits according to the sentences. Pinte as frutas de acordo com as sentenças. Aí embaixo a gente tem várias sentenças indicando com qual cor a gente deve pintar cada fruta. Certo? Então presta atenção para você pintar tudo direitinho. Vamos começar? Já pegou os seus lápis de cores? Então vamos lá. Primeira sentença. The melon is yellow. The melon is yellow. O melão é amarelo. Então já pega o amarelo e pinta o melão de amarelo. Qualquer coisa você vai pausando, tá? Que eu já vou dizer logo o todo. Mas você pode pausar enquanto você pinta e depois você continua o vídeo. Próximo. The apple is red. A maçã é vermelha. The orange is orange. A laranja é laranja. Próximo. The papaya is orange. O melão é laranja. The pear is green. A pera é verde. The bananas are yellow. As bananas são amarelo. The grapes are purple. As uvas são roxo. The avocado is green. O abacate é verde. The pineapple is yellow. O abacaxi é amarelo. Depois que você pintar todas as frutas aí de acordo com essas indicações, com essas instruções das sentenças, prontinho. A tarefa está feita. E essa era a página de hoje. Essa foi a nossa tarefa de hoje, tá bom? Eu espero você na próxima semana. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Bye, bye. Tchau, tchau. Obrigado.